E aí, guris, nada que é do Henrique. Sejam todos bem-vindos ao Create Arcane. E galera, hoje a gente vai olhar tudinho nessa nova dimensão. Mano, os caras fizeram umas ilhas custom ali, hein? Eu tô louco pra ir lá dar uma olhada pra ver o que que tem, se tem algum segredo. O que que será que tem lá, hein? Ó, e eu quando eu entrei aqui no vídeo passado, a gente entrou por um portal, né? E eu não tô vendo o portal de voltar. E agora? Como é que eu volto? Eu não sei, a gente vai ter que descobrir também como voltar. E eu caí, cara, nessa pocinha. A pocinha já tava me empurrando pra fora. E ali embaixo é void, velho. Então quase que eu morri. Se você perdeu o último vídeo, como que a gente veio parar aqui, passa lá no vídeo anterior, beleza? E não esquece que eu tô fazendo live na roxinha e também no YouTube. Simultaneamente tem o link na descrição também, se vocês quiserem acompanhar isso ao vivo, beleza? Então, vamos lá. Tá, primeiro ponto. Vamos subir um pouco isso aqui. Pra ter uma noção de como é que funciona aqui esse lugar. Aham, aham. Vamos usar também o poder do single player. Vamos ativar aqui o máximo de chunks de renderização. Pra ver se ele vai renderizar mais ilhas, qual que é. Que isso, velho? Aquilo ali é bloco de diamante. Tá, um escudo. Que louco, mano. Beleza, vamos um pouco mais pra cima. E eu acho que pra esses lados aqui, é esse bioma normal aí, ó, que vocês tão vendo. Ó, muito interessante essa formação aqui de soul sand com essa parte verde. Talvez tenha mais biomas, depois a gente vai dar uma voadinha por aqui pra dar uma explorada. Mas eu acho que o principal é ali, né? Então, ali vai ser o último lugar que a gente vai. Vamos dar uma explorada. Como ser odiado. Tutorial de como ser odiado. Calma, calma. Vai ser rapidinho, vai ser rapidinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ter certeza que não tem mais alguma coisa aqui que tá escondido. Deixa eu não perder nada, né? É. Bem interessante aqui. Quero ver que árvore... Eita, pegou. Deixa eu dar uma olhadinha que árvore é essa aqui. Esse chão aqui é o moss block, normal. Essa aqui é a cherry log, né? Normal também. Aham. Tem vários starbancos por aqui. Claro, a árvorezinha ali é do ars, certo? A árvorezinha roxa é do ars, perfeito. Azulzinha também é do ars. Caraca, mano. Olhando assim, parece aqueles lugares dos Teletubbies. Não parecem os lugares dos Teletubbies? Ó, carinha lá, né? No solzinho. Ih, entreguei a idade. Tá, beleza. Continuando. Tem a parte de neve e tem a parte verde, né? E mais pra baixo ali tem um biominha. Ó, tem umas estruturas doidas ali embaixo que eu não sei nem se era pra ter gerado isso aí ou se é bug. Porque parece aqueles dungeons, tipo, mineshaft, né? Mas, cara, que cenário bonito, cara. Olha só. Também com esses shaders aí tudo fica mais bonito. Ó, também tem, tipo, os meteoros ali que talvez sejam geodos ali dentro. E provavelmente, ó, eu tô vendo que tem calcite ali, ó. Né? Aham. Também não sei se era pra ter gerado isso aí. E tem aquele bioma lá do... Da Soul Sand, né? Que é pro outro lado lá. Tá, vamos olhar aquela estrutura ali primeiro. Só pra confirmar aqui. Deixa eu ver. É mesmo, ó. Sky Slime Crystal. É, tipo, um tipo de geodo, né? E aqui embaixo tem tesouro. E tá bom. Vamos pular ali. Medo de quebrar isso aqui e ter void embaixo. Aham. Tem spawner. De esqueletão. Ó, Fênix Fire. Maneiro. Mochilinha. Launch, Amplify, Delay, Pool, Amplify. Não sei se eu já tenho esse aí. Deixa eu pegar. Cara, é bem grande o dungeon. Tem vários andares, ó. E o tesouro é um tesouro legal. É um tesouro bom. Eu peguei aqui já alguns livrinhos legais. Tenho muito medo de cair no void, mano. Na moral. Tá, tesourinho aí, ó. Legalzinho também. Ó. Olin e tal. Acho que isso aqui é, tipo, deve ter no Overlord também. Sinceramente. Eu nunca achei. Mas deve ter também. Gravity Well. Ó, tem vários livros diferentes do Ars também. Vários que aumentam o nível máximo aí do teu esquema todo, né? Esses tesourozinhos são bons porque são difíceis de pegar, né? Normalmente. Então, eu gosto. E é tudo spawnerzinho, normalzinho, assim. Tem zumbi, esqueleto, né? Ó, mais. Galera, peguei o melhor item de todos dessa dungeon aqui. Então, também tem artefato. Se liga só. É o melhor artefato de todos, mano. Do nada, você dá um peidinho, assim. Você tá jogando, dá um peidinho. Mano, muito bom, muito bom. Muito legal, muito legal. Então, se quiser mais artefato, é só dar uma olhada mais em alguns baús aí. Eu já abri vários deles. Mas dá pra entender que é mais ou menos uma dungeonzinha normalzinha, tá? Então, vamos lá. Vamos subir aqui. Dando uma burlada no sistema, eu abri aqui a nossa interface da Nature Compass. E a gente consegue ver todos os biomas que tem. Tem o Biome Kai, Arcane Desert, Arcane Plains, Arcane Snow, Arcane Soul Forest, Source Valley e Void. Bom, se a gente olhar aqui no mapa, a gente consegue ver que aqui nem tem nada escrito de bioma. Aqui a gente consegue ver que é Arcane Plains, tá vendo? Ali embaixo, ali. Dá um zozinho ali, ó, editor. Aqui é o Arcane Snow. E aqui onde a gente tava é o Arcane Soul Forest. Então, tem outros biomas que a gente não viu ainda, que é o Deserto e o Source Valley, certo? Vamos dar uma procurada aí pra ver se a gente... Opa, achei aqui, ó. Arcane Desert. Ok, vamos lá, então. Opa, estruturinha bonitinha à vista. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, toda feita de quartz. Bonita. O que que é aqui? Um memorial ao couro. O Stepan. Será que é alguém da equipe aí que não está? Mais entre a gente? Algo do tipo? Não sei. Se alguém souber, deixa nos comentários, galera. Qual é a sua teoria? Muito bem. Pra cá deve ser um biominho ali que eu falei. Ó, estamos chegando aqui. Ele muda um pouco a coloração. A gente já tá no Arcane Desert, ó. O chão é feito de Black Sand. Aham. Tá. E, galera, a gente vai olhar bastante esses biomas. Porque eu já dei uma olhadinha nas quests agora há pouco. E é o seguinte. A gente vai ter que farmar a essência desses locais. Se a gente olhar aqui, ó. A gente vai precisar da Soul Essence Bucket. A gente vai precisar da Nature Essence Bucket. Da Dry Essence Bucket. Do Ice Essence Bucket. E do Source Essence Bucket. A gente precisa disso aí. E pra poder fazer isso, a gente precisa de uma outra máquina. Que tem aqui uma de multibloco e tal. Que não entendi muito bem. E tem essa de terra aqui. Que também, pra te poder craftar ela, tu tem que fazer desse jeito. Aí tu consegue a Essence Extractor Core. E aí tu provavelmente vai conseguir extrair. Isso aí eu vou ver daqui a pouquinho. Mas é só pra vocês entenderem. Que a gente vai ter que trabalhar aí por esses biomas. Pra poder gerar essa essência aí. Porque esse aí é praticamente o último capítulo. E os caras querem, porque querem, que a gente use trem nessa série. E eu não usei trem até agora. E, adivinha só? Adivinha só? Eu vou usar dessa vez. Eu acho que sim. Eu acho que sim, tá? Eu acho que seria legal fazer um trem voando por aqui. Ia ser bem mágico. E bem interessante pra gente coletar essas essências. Mas, beleza. Deixa esses biomas pra lá. Vamos dar uma olhadinha na estrutura principal lá da ilha. Esse é o ponto de encontro dos bichinhos do Ars, mano. Bom, faz sentido, né? É uma dimensão mágica. E esses bichinhos são bem mágicos também, né? Será que aqui é a terra natal deles? Chegando de volta naquela ilha doida demais. Simbora, mano. Vamos entrar pelo lugar certo, né? Vamos entrar por esse lado aqui. Ó, ó, ó. Nossa, é muito bonito. Calma, calma. Quero admirar mais uma vez. Quero admirar mais uma vez. Calma aí. Ah, muito legal, muito legal. Vamos lá. Show de bola. Aterrizamos aqui. O que será que nos aguarda nesse tempo? Vários esqueletinhos mortos aqui, hein? Claro, esqueletinho vivo. Enfim, vou sentar. Ok. Será que é pra mim fazer a minha fábrica nesses prédios aqui? Não sei, velho. Vamos dar uma volta. Ok. Parece normal. Ok. Será que é só decoração? Hum, eu até poderia quebrar as coisas. Mas eu tô com pena de quebrar. Então vamos por aqui. Tem um barrilzão ali, hein? Tá vendo se tem alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Acho que não. E lá o que que é? Bloque cai. STC. STC might be bugged. Right click. Tá, eu não sei o que é aquilo ali. Não vou fazer não. Eu tô... Não sei. Eu não sei o que é aquilo ali. Deixa aquilo ali quieto. Tem um fluido aqui que põe pra cá. Mas eu tô achando que isso aqui é só decorativo, cara. É, eu acho que é só decorativo. Assim como as outras ilhas. Vamos dar uma olhada daqui. Ó. Parece que não tem nada ali. Vamos dar uma olhada. Ok, tô mais de perto. Uh. Criativo fluido... O tanque fluido criativo, cara. Que isso? Tá. Hum. É, não parece ter nada demais aqui, mano. Parece ser decorativo apenas. Talvez cada ilha dessas aqui esteja representando, na verdade, aqueles biomas que eu falei, né? E as essências que a gente tem aqui remover deles. Bem provável. É, aqui também não tem nada. Opa, desculpa. Opa, desculpa de novo. Sabe como é que é? Comi uma feijoada. E aí agora tá meio ruim, assim, sabe? Cara, isso aqui parece realmente uma porta. Ficou bonitinho essa decoração. Gostei. Gostei. Tá bom, tá bom. Então as ilhas aqui são só de enfeite? Aparentemente, sim. Tá? Agora, e a ilha central? Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que eu vou pousar aqui já. Uh. Show. Tá. Pô, bonitinho isso aqui. Uau, cara. Olha só, velho. Pô, tem um livrão aqui, hein? Beleza. Aquelas partes também parecem apenas decorativas. Muito bem feito. Gostei bastante aqui, hein? Os caras têm um builder no meio dos caras que fizeram mod. Show de bola. Vamos ver o que tem escrito no livro. E? Cai Void? Hum. Será que eu tenho que construir isso aqui, aqui nesse lugar? Ó, tem todo o passo a passo. Até finalizar? Parece que sim, hein? Tá. Ok, vamos ver. Aviso. Entrar no portal vai deletar todos os seus itens. Obrigado. Você se saiu muito bem. Até agora, engenheiro. Seu teste final lhe aguarda. Complete o ritual. Ok, galera. Esse cara aqui que a gente tinha visto, eu notei que já tá feito aqui, ó, galera. Já tá feito a construção. A gente não precisa construir ele, tá? Mas a gente vai ter que encher aquele cristal ali no meio com as essências aí de cada um dos biomas que eu tinha falado. Ali, por exemplo, tem um tanque, ó. Bem ali no meio. E ali, distribuído por aquela parte, tem cinco tanques. Aqueles cinco tanques, cada um deles é pra ter 512 baldes de essência. Essência dos biomas aí que eu tinha falado, certo? Então, a gente vai dar uma olhadinha agora no craft dessas essências. Porque ela não é só botar a máquina pra extrair. Ela usa a essência anterior. A primeira e básica é essa aqui. Source Essence Bucket. Ela é feita daquele jeitinho ali que eu mostrei pra vocês. Extraído ali do seu bioma, né? Tem que tá aqui, ó. Beleza? Source Valley. Que a gente não viu ainda. A gente não viu. Então, beleza. A gente consegue ali a cada tanto tempo, 10 milibald. Show de bola. Aí, pra fazer essa azulzinha aqui, que é a do Ice, a gente vai precisar botar a máquina também. Mas a gente vai precisar de 3 milibald da essência anterior para fazer 10 milibalds da nova essência. E assim vai, cara. Da azul vai pra amarela. E depois da amarela vai pra verde. Depois da verde vai pra essa azul escura aqui. Então, basicamente, o cálculo é o seguinte. 512, que é o que tu tem que ter dessa azul, mais 30%. É o quanto tu vai ter que ter do verde. Mais 30%. É o quanto tu vai ter que ter do amarelo. Mais 30%. É o quanto tu vai ter que ter desse azulzinho ciano. E mais 30% vai ser o quanto total tu vai ter que catar desse cara aqui. Em resumo. Se tu encher 3 tanques de 512 dessa aqui, e processar os 2 tanques pra virar azul, já vai dar GG, tá? É um pouco menos que isso, tá? Eu fiz o cálculo ali na calculadora. É um pouquinho menos que isso. Mas a gente vai fazer 3 tanques desse aqui. Processa os 2 tanques desse aqui. Aí não vai dar 2 tanques cheios, mas vai dar 2 tanques pouco. E aí vai dar certinho pra completar os 512 do azul lá e sobrar um pouquinho ainda. Beleza? Então esse é o desafio final que a gente tem que fazer. Eu falei sobre os trens, não é verdade? Sim. Mas eu já acabei bolando uma ideia melhor ainda pra gente conseguir extrair essas essências. Mas primeiro a gente vai ter que fazer aquele extrator lá de essência em casa pra ver se vai dar certo ou não. E eu não sei como é que eu volto pra casa. Vamos tentar voltar pelo Nether. Será que funciona? Tá. Vou botar aqui o bloquinho. Vocês já conhecem essa técnica. E agora seria muito F se ele fizesse o portal assim, ó. Né? Tem que fazer o portalzinho assim, pô. Vamos ver, vamos ver. Tá. Até ficou mais seguro eu entrar aqui. Pronto. Vamos ver pelo lado bom. Beleza, galera. Estamos no Nether. Não é tão longe da minha casa. É uns mil blocos da minha casa, em teoria. Isso é bem esquisito, na real. O que acontece se eu entrar de volta? Será que eu volto pra aquela dimensão lá, véi? Ou será que eu vou pro Overworld normal? Porque daí eu posso usar minha varinha no Overworld normal. É, voltei pro Overworld normal. Tá. Então, vamos usar a varinha. Simbora, moçada. O bicho tá errando. Foi. Tamo em casa. Yay! Sobrevivi. Tô largado. Eu tô craftando a nossa primeira máquina ali de extrair. Precisava disso aqui, né? Do de Netherite aqui. E tal. Tô juntando vários recursos aqui pela base. Meus drones estão todos zicados, cara. Tá me dando uma dor no coração de ver isso aqui. Toda a minha programação de drones aí, que eu demorei horas pra fazer, foi água abaixo. Isso não foi legal, não. Não foi. Aí, GG, fizemos aqui a nossa mineradorinha. Show de bola. Agora, deixa eu quebrar aqui. E vamos fazer o outro recipe. O recipe da terra mais cara que eu já vi na minha vida. Aqui, aqui. E agora, esse cara aqui em cima. Vamos lá. Uma terra desse valor, cara. Realmente. Nunca vi. Mas bem provável que é só por causa do item que tu pega na mão, galera. Quando tu põe no chão, ele vira outra parada. Só espero que dê pra tirar depois. Vamos ver. Não, é uma terra mesmo. Tá. Ó. Nós temos aqui pra poder craft... Que? Tá. Calma aí, calma aí. Ah. Tá. Tu monta assim e ele vira isso. Certo? Certo. Precisa desses tanques aqui. Precisa de uma... Um ultra-indiar ali com a pixel corrompida. Essas coisas de Netherite. Os caras adoram gastar Netherite. E... Tá. Beleza. Não é muito complicado, não, cara. Não é muito complicado. Bora montar. Bom, vamos montar aqui o monstrinho, então. Porque eu já peguei todas as coisas que eu tinha. Gastei as últimas Netherites, né? Que estavam me sobrando. E agora a gente tem que colocar um tanque qualquer. Eu vou botar dois tanques igual, porque eu acho que pode ser. Botar uma ultra-indiar com a pixel corrompida em cima. E agora a gente vai colocar as barrinhas, que são essas aqui. Quatro, assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Show de bola. E agora o tanque em cima. E... Eu acho que ele tá inerte, porque esse bioma tá errado, né? E bugou ali, ó. Bugadaço, mano. Bugadaço. Ó. Tá, mas tá aí. Ele, teoricamente, vai extrair as paradas todas. Em teoria, olhando aqui, a gente consegue ver que a cada 0,25 segundos, ele consegue fazer 10 milibaldes. Ele faz o processo inteiro. Então, em um segundo, ele deve dar 40 milibaldes. E eu acho que é isso, né? É o que tá escrito aqui. Então, um cara desse aqui faz 40 milibaldes por segundo. Cara, é rápido. É um cara extremamente rápido. Vamos voltar para a dimensão do Arcane aí. Eu quero dar uma olhadinha naquilo funcionando. E eu também quero achar aquele primeiro bioma. Outra coisa que também aconteceu é que eu não vi o portal quando a gente gerou ele, né? Então, vamos lá. Espero que dê certo, porque eu não quero voar tudo aquilo de novo, não. Aí, tá certo. Tá de boa. Tá de boa. E o meu Star Bank, eu tô aqui também. Vamos pro segundo andar ali. Tá aqui o portal. Mano, eu acho que gerou errado, velho. Ele não deveria ter ficado assim. Eu acho que ele deveria ter ficado do outro lado do sentido. Pra encaixar naquele quadrado. Eu acho. Eu acho que o meu portal bugou. Será que é porque eu botei as luzinhas? Não, não tem nada naquele eixo ali, cara. Que isso? Ó, quase que eu tô me matando de novo. Tá, quase que eu morro de novo. Beleza, meu outro portal bugava. Esse portal tá tudo bugado, galera. Tá tudo bugado. Tá bom. Vamos tentar achar esse bioma aí. Mas como a gente já tem o compasso aqui, né? Eu acho que vai ficar mais fácil. Cheguei aqui no Source Valley, galera. Não tem muita diferença do Planes, não. Beleza, bora montar a máquina aqui. Já até decorei, porque ela é facinha de fazer. Então, bora. Pronto. Caraca, tá funcionando o bicho. Tá bugadaço ali, né? Mas tudo bem. Ó, tá funcionando. Deixa eu dar uma olhada. 10 milibaldi. Tá. Ele só cabe 10 milibaldi dentro dele, é isso? Status Working. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu tenho que botar outro tanque aqui. Ah, temperatura 300 mil de temperatura. Que? Não, não, não. Tá aqui, tá aqui ali, ó. Tem aqui no tanque de cima. Ali é só a taxa de produção mesmo. Tá aqui, ó. Tá. Legal, cara. Teoricamente, a gente pode botar um tanque aqui do... Thermal. Com upgrades boladões. E já era. Não, nem é lento, cara. É bem rapidinho. Pô. É. Só deixar aí um tempo, hein. Talvez fazer algumas máquinas dessas aqui. Umas três ou quatro. Bom, galera. Na verdade, essa linha de produção eu vou fazer no próximo vídeo. Eu tenho que conferir minha base toda. Porque ela zicou. Graças a esse update aí do Create Arcane. E aí eu tenho que dar uma olhada aqui. O que eu vou fazer com meus drones. Eu tenho que fazer mais PCB. Porque a fábrica de PCB parou também. Acabou o níquel. Tem umas coisas que eu tenho que fazer aí. Mas eu vou fazer isso pro próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado da exploração dessa dimensão. De eu mostrar as mecânicas aqui. Que a gente vai ter que abordar. E eu acho que a gente tá bem pertinho de chegar na última dimensão. A dimensão do Void. Vocês viram ali que no livrinho tava escrito, hein. Que eu tenho que tirar todos os meus itens e entrar na dimensão do Void. Talvez lá tenha mais algum teste pra nós, os engenheiros do Arcano, hein, rapaz. Vamos ver, vamos ver. É isso aí, galera. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui! Medo de clicar errado, cara. Opa, tá mal. Opa, tá mal.